Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Pra fechar a nossa semana de Halloween, hoje eu trago mais um vídeo de curiosidades. Curiosidades de filmes clássicos e o filme escolhido de hoje, não poderia ser por menos, é o filme Halloween de 1978, esse clássico do terror dos anos 70. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. E a primeira curiosidade, vocês sabiam que o roteiro de Halloween foi escrito em menos de duas semanas? O mestre John Carpenter e a Deborah Hill escreveram esse roteiro em apenas 10 dias. E a segunda curiosidade, vocês sabiam que a Jamie Lee Kurtz, que interpreta a Laura Strode, ela fez teste muitas vezes para o papel da Laura Strode em Halloween. Ela foi insistindo até que ela conseguiu o papel, mas foi por um motivo muito peculiar. Mas o que motivou a Jamie Lee Kurtz a participar dessa seleção foi porque ela gostou demais do filme Assalto ao 13º Distrito, de John Carpenter, feito em 1976. Naquele tempo, a atriz mais cotada era a Annie Lockhart, mas a Jamie Lee Kurtz acabou ganhando o papel graças a sua interpretação na cena, onde ela fez testes que mostrava a Laura observando o Mike Myers pela janela. O olhar assustado da atriz acabou impressionando o diretor John Carpenter. E embora todo mundo ache que a Jamie Lee Kurtz conseguiu o papel através da sua performance nas audições, talvez John Carpenter também tenha escolhido ela porque era filha da Janet Leigh. Quem não se lembra da Janet Leigh no filme Psicose? E isso mesmo, a rainha do grito de psicose. Inicialmente o filme se chamaria The Babesitter Murders, ou tipo Os Assassinos de Babá. Mas a ideia de usar a temática Halloween foi criada pelo produtor Irving Yablans, que colocou a ideia na mesa e o John Carpenter acabou aceitando na hora. Halloween foi filmado como um filme independente. Esse filme teve apenas 20 dias de filmagens e a produção enfrentou vários problemas, entre eles o problema sazonal, porque o filme deveria se passar no outono. Se vocês percebem no filme, aparecem muitas folhas no chão e tal, mas galera, aquilo é tudo falso. O filme foi filmado na primavera e se vocês prestarem atenção, todas as árvores estão muito verdes em todas as locações utilizadas. Eles acabaram usando artifícios de folhas falsas para dar a impressão que eles estavam no outono. Olha só como Hollywood é mágico. O roteiro de Halloween apresentava um assassino mascarado chamado Michael Myers. Só que nesse roteiro não era especificado como era a máscara desse assassino. E a produção teve uma solução muito inteligente e criativa. Eles acabaram comprando numa loja de brinquedos duas máscaras de latex, custando 2 dólares cada. Uma delas era do palhaço Weary Willie, interpretado pelo Emmett Kelly. E a segunda máscara, meus amigos pasmem, a máscara que nós vemos no filme Halloween, ela é baseada numa máscara de latex do almirante Kirk de Jornada nas Estrelas. Olha que coisa bizarra. Então o que eles fizeram? Tiraram a coloração de pele da máscara, arrancaram os cabelos, fizeram buracos maiores nos olhos. E é isso que nós vemos exatamente no filme Halloween de 78. Todos os nomes dos personagens de Halloween são referências ou homenagem que o próprio John Carpenter fez para diretores e filmes que ele gostava. E eu vou explicar agora para vocês cada uma dessas referências. O nome Michael Myers foi uma homenagem à distribuidora de filmes que o ajudou lançando o filme O Assalto ao 13º Distrito, que ele havia lançado em 76. O nome da protagonista, Laura Strode, foi baseado no nome de uma ex-namorada do diretor John Carpenter. O Tommy Doyle é o nome de um personagem do filme Janela Indiscreta de Alfred Hitchcock. O Leigh Brackett é uma homenagem ao roteirista de mesmo nome, que escreveu vários filmes clássicos. Entre eles, eu poderia citar aqui, O Império Contra-Ataca, um clássico de Star Wars, o melhor filme da franquia Star Wars. O personagem de Dona Unpleasance, o Dr. Loomis, vocês vão lembrar desse personagem. Ele é também uma homenagem ao personagem de mesmo nome do filme Psicose, também de Alfred Hitchcock. Mesmo com pouco orçamento, o John Carpenter estava bastante audacioso com esse filme. E para interpretar o Dr. Sam Loomis, ele queria ninguém menos, olha os nomes que ele queria para o papel. O Peter Cushing, que vocês devem lembrar o papel dele em Guerra nas Estrelas, ou ele também queria o Christopher Lee, que é um outro grande nome do cinema de todos os tempos. Mas ambos recusaram pela falta de orçamento, eles não tinham grana para bancar o salário desses atores. E como Halloween foi um filme de extremo baixo orçamento, todo figurino do filme, todas as roupas dos personagens que vocês veem no filme, são as roupas dos atores, galera. O pessoal trouxe o seu guarda-roupa de casa para filmar Halloween. Então as roupas que a Jamie Lee Curtis usava no filme, eram as mesmas roupas que ela usava no seu dia a dia. Olha só que coisa curiosa. O som das facadas de Mike Myers matando as suas vítimas foram reproduzidas a partir de facada em melancias, galera. Então o pessoal da produção sonora do filme colocou o microfone próximo a melancias, e eles esfaqueavam as melancias para tirar os sons das facadas que vocês veem nos filmes. Mike Myers foi interpretado por mais de um ator no filme, e entre esses atores estava o Nick Castle, o diretor de cinema Nick Castle. E ele ganhou apenas 25 dólares por dia para interpretar o Michael Myers, um dos maiores vilões do terror de todos os tempos. Em determinado momento, a Laurie Strode pede para as babás irem para a Rua dos Mackenzie pedir ajuda. Guardem esse nome. E essa mesma frase foi usada no filme Pânico, de 1996. Já em 1998, quando saiu o filme Halloween H20, eles fizeram a mesma frase, só que dessa vez também, agora, homenageando o filme Pânico. Onde a Laurie devolve a mesma frase, só que dessa vez pedindo para as babás irem para a Rua dos Beckers, que é uma referência ao filme Pânico. O orçamento de Halloween era apenas 300 mil dólares, e acabou faturando quase 50 milhões de dólares no mundo todo. Foi um fenômeno na época. E Halloween ficou considerado por muito tempo como o filme independente mais bem sucedido de todos os tempos, perdendo a sua posição somente em 1999, com a chegada do filme A Blucha de Blair. O que não acha tão legal assim? Prefiro Halloween. Se vocês prestarem bem atenção na fotografia de Halloween, vocês vão perceber que é um filme bastante escuro. Mas ele não é um filme escuro, porque é um filme de terror, bem pelo contrário. A ideia da produção é que eles tivessem boas iluminações, só que o orçamento não permitia que eles conseguissem alugar equipamentos de iluminação profissional. Então o filme realmente é bem caseiro, e tudo que nós vimos no filme é resultado de uma iluminação completamente amadora, mas que deixou o filme bastante assustador. E o John Carpenter é um cineasta tão extraordinário, tão espetacular, que ele mesmo foi o responsável por criar a música tema do filme. É, galera, essa música assustadora, que virou um hino dos filmes de terror, é a criação do diretor John Carpenter. E ele criou essa música inspirado nos exercícios de bateria, nos ritmos que o pai dele ensinou pra ele ainda quando ele era uma criança. Olha só que cara sensacional. Enquanto produzia Halloween 2, John Carpenter também acabou filmando algumas cenas adicionais do primeiro filme. Isso foi bem legal. E essas cenas incluíam uma cena do julgamento, que levou Michael Myers para esse sanatório. É bem legal a visão do diretor sobre a sua obra. Ficou muito legal trazer essas cenas adicionais, que acabaram acrescentando muitas coisas interessantes em toda a atmosfera de Halloween. E essas cenas adicionais mostram o Dr. Loomis descobrindo que Michael Myers escapou do sanatório e deixou escrito na porta a palavra irmã. Essa curiosidade é bem interessante. Um dos filmes de terror que a Lindsay Wallace assiste na TV é o filme de 1951, o filme original Enigma de Outro Mundo de 1951. Filme que em 1982 ganharia um remake pelas mãos do próprio John Carpenter. A casa onde o filme foi filmado, na época essa casa estava abandonada. E ela acabou virando um marco histórico. Essa casa também havia uma previsão para ela ser demolida, mas ela acabou mudando de lugar. Então os fãs se frustraram quando iam até as locações e não viam a casa lá. E essa casa acabou parando em Pasadena. E a casa acabou virando um marco histórico de Pasadena e não pode ser demolida, porque ela é a residência mais antiga da cidade. Olha só que curiosidade legal. E para finalizar, para quem quer rever Halloween, ou para quem nunca assistiu, eu trago uma oportunidade para vocês aqui, para vocês assistirem Halloween 1 e 2. E esses filmes estão disponíveis no catálogo da nossa parceira, a Dark Flicks, que é uma plataforma de streaming que você paga R$ 9,90 por mês e tem acesso a vários filmes clássicos de terror, horror, fantasia. E você pode cancelar quando quiser. Então assine aí a Dark Flicks, porque o primeiro mês é completamente grátis, galera. Aproveitem. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.